Alvísceras, Alvísceras, Bíblia de Navarra, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus havia bendito também aos animais, você pode conferir isso no versículo 22, ortogândoles, ortogânduos, a fecundidade. Então, Deus abençoou os animais também no ato da criação, quando os outorgou a fecundidade, outorgou a fecundidade a eles, ou seja, lhes tornou fecundos. Agora, ou seja, a fecundidade vista pelo comentarista como uma bênção. Agora, aos homens criados à sua imagem e semelhança, lhes fala em forma pessoal, diferentemente de como fizeram com os animais, que não teve um tratamento especial e pessoal com os animais. Mas com o homem, Deus, além de o criar, cria-o, a imagem, a sua imagem e a sua semelhança, e além de o criar, e o criar a sua imagem e a sua semelhança, também tem para com ele, o homem, um tratamento pessoal, se relaciona com ele. Ele diz assim, o comentarista, Isto indica que, no homem, a capacidade geradora e, portanto, a sexualidade, são valores que deve assumir responsavelmente ante Deus, como meio de cooperar com o projeto divino. Ou seja, chama aqui o comentarista a atenção para a importância de o homem ele se responsabilizar ao usar essa sua capacidade inata geradora, de gerar descendentes, porque isto foi dado ao homem como bênção de Deus. Com efeito, Deus querendo comunicar ao homem uma participação especial em sua própria obra criadora, bendito, abençoou o varão e a mulher, dizendo, crescei-vos e multiplicai-vos. Está lá em Gênesis 1, 28. Daqui que o cultivo autêntico do amor, conjugal e de toda a estrutura da vida familiar, que dele deriva, sem deixar de lado os demais fins do matrimônio, tende a capacitar aos esposos para cooperar com fortaleza de espírito, com o amor do Criador e do Salvador, quem, por meio dele, aumenta e enriquece sua própria família. Como nos lembra a Gaudium et Spes, do Conselho Vaticano II, no número 50. Deus ordena também aos homens que cometam, cometam, não, que sometam la tierra, né? Que povoem a terra e ordene, na verdade, que submetam a terra ao seu serviço. A divina revelação nos ensina com ele que o trabalho humano, com isto, né? Que o trabalho humano se há de entender como cooperação própria do homem no projeto que Deus teria ao criar o mundo. O homem, aí vai nos dizer aqui o texto, novamente, da Gaudium et Spes, só que no número 57. Diz assim, O homem, com efeito, quando, com o trabalho de suas mãos ou com a ajuda dos recursos técnicos, cultiva a terra para que produza frutos e chegue a ser morada digna da família humana e, quando conscientemente intervém na vida dos grupos sociais, está seguindo o plano mesmo de Deus, manifestado à humanidade no começo dos tempos de somente, de submeter à terra e de perfeccionar a criação ao mesmo tempo que se perfecciona a si mesmo. Desta disposição divina, se deveria a relevância que tem o próprio trabalho na vida pessoal de cada homem. Então, veja aqui o versículo 28 chamando a atenção para a importância do trabalho na vida do homem e na vida, não apenas na vida do homem, mas na dinâmica de humanização do homem ou na dinâmica de, eu não diria apenas de humanização do homem, mas na dinâmica de deixar o homem a imagem e semelhança de Deus. O trabalho é colocado para o homem, não apenas como o nome nos sugere, trabalho, algo penoso, mas o trabalho é colocado para o homem por Deus, Deus inventa o trabalho, Deus é o criador do trabalho humano, Deus é quem inventa o trabalho humano quando mais à frente um pouco no capítulo terceiro irá criar o trabalho como castigo para o homem. Mas à luz do capítulo 1, versículo 28, o trabalho humano, ele também pode ser depreendido, o conceito de trabalho humano como algo positivo e que é saudável e necessário e inerente à natureza humana. Mas é muito assim, na minha opinião, meio forçação de barra aqui da Gaudium et Spesce. Eu não vejo isso, eu não vejo isso na Bíblia, quando eu pego a Bíblia, isso aqui é teologia da Gaudium et Spesce, quando eu pego a Bíblia e leio o capítulo 1, o 2 e o 3, eu só vejo a palavra trabalho e o conceito de trabalho, não apenas a palavra, mas a ideia de trabalho aparecer de fato no capítulo 3 e aparece no contexto de punição, aparece como uma punição de Deus em relação ao homem e à mulher, principalmente em relação ao homem, pois lá no capítulo 3 Deus irá ao punir o homem, ao castigar o homem pela sua desobediência, ao comer do fruto proibido, irá puni-lo, dizendo que ele a partir de então, doravante, iria começar a ter que trabalhar para se sustentar, ou seja, iria começar a ter que arar a terra para poder comer e sobreviver. Desta disposição divina, se deriva a relevância que tem o próprio trabalho na vida pessoal na vida pessoal de cada homem, vai nos dizer o José Maria Escrivá, vossa vocação humana, é parte e parte importante de vossa vocação divina, esta é a razão pela qual os tens que santificar, contribuindo ao mesmo tempo a santificação dos demais, de vossos iguais, precisamente santificando o vosso trabalho e vosso ambiente, essa profissão ou ofício que é lena, lena, é vós todos os dias, o que é lena? Não sei. É que da fisionomia peculiar a vossa personalidade humana, que é vossa maneira de estar no mundo, esse jogar, peraí, eu vou ter que ver o que é lena aqui, peraí, tem que botar a internet aqui. que que é lena? Crescida que hace que um rio ou um arroyo se desborde. Crescida que hace que um rio ou um arroyo se desborde. Crescida que hace que um rio ou um arroyo se desborde. bom, não entendi nada, mas tudo bem. Ele vai dizer que vossa maneira de estar no mundo e se rogar, o que que é rogar? Lugar, né? Domicílio habitual de uma pessoa no qual se desenrola a sua vida, se desenvolve a sua vida privada ou familiar. é tipo casa. Esse lugar, essa família vossa e essa nação e a que há vez nascido e a que há mais. O trabalho, todo trabalho é testemunho da dignidade do homem de seu domínio sobre a criação. É ocasião de desenvolvimento da própria personalidade. o vínculo de união com os demais seres, fonte de recursos para suster a própria família, meio de contribuir para a melhora da sociedade na que se vive e ao progresso de toda a humanidade. Está lá em Es Cristo que passa, número 46 ao 47. Números 46 ao 47. O homem recebe o encargo divino de dominar a terra, porém, não a seu capricho ou de forma despótica, senão com respeito devido à obra do Criador. Isso é importantíssimo. isso aqui. Isso é importante. Eu vou até sublinhar aqui porque isso aqui me faz lembrar as aulas de teologia e biologia ou ecoteologia, teologia e meio ambiente. Por quê? Porque justamente é a frase que resume essa disciplina de teologia e ecologia. É você, o homem, no caso, nós, vivermos e submeter o mundo a nós, ou seja, no sentido de por ser o ser mais racional e inteligente, tomar a frente dos macacos, dos gambás e dos elefantes e, em vez de eles viverem e as árvores viverem de maneira, assim, digamos, natural, nós tomarmos a frente, tomarmos as rédeas desses seres da natureza, dos fenômenos naturais, de todo o meio ambiente e, responsavelmente, ao tomar essa frente, ao tomar a responsabilidade como ser mais inteligente, como ser racional, atuar nesse meio para melhorá-lo, para se beneficiar, sim, para extrair os recursos, sim, mas para melhorá-lo também, preservá-lo e melhorá-lo também. Então, essa frase vai resumir que o homem, como ser criado dentro de tantos outros, tantas outras criaturas, no meio de tantas outras criações de Deus, o homem, por ser a principal delas, deve submetê-las, isso foi dado por Deus ao homem, ou seja, ter que submeter a natureza criada à sua vontade, mas não é ponto final aí, submeter a natureza criada por Deus à sua vontade, não, o homem deve submeter a natureza criada à sua vontade com responsabilidade, tendo em vista a intenção, a vontade de Deus para com o homem e para com a natureza, aí eu vou reler a frase, o homem recebe o encargo divino de dominar a terra, porém não a seu capricho ou de forma despótica, senão que com respeito devido à obra do Criador. Assim, o expressa a sabedoria de Salomão, capítulo 9, versículo 3, que nos diz, ó Deus, formaste o homem para que dominasse sobre os seres por te criados, regesse o mundo com santidade e justiça e exercesse seu domínio com retidão de espírito. Vou reler esse, olha, o livro de sabedoria, pena que os evangélicos, por serem praticamente todos ignorantes, tenham jogado fora esse belíssimo livro de sabedoria, jogaram fora. Veja, eu não disse tirado da Bíblia, porque poderia muito bem ter tirado da Bíblia, como fizeram, mas lê-lo por fora, estudá-lo por fora. Não, os evangélicos retiraram, turma do Lutero retirou esse belíssimo livro de fora da Bíblia e o joga na lata do lixo e nem sequer sabem que existe. Pena deles, eu fico com pena deles, lamento por eles, lamentável por eles, pois o livro de sabedoria realmente tem um nome bem conveniente, que combina mesmo com o seu conteúdo. No capítulo 9, no versículo 3, vou repetir, está assim, ó Deus, formaste ao homem para que dominasse sobre os seres por ti criados, regesse o mundo com santidade, santidade e justiça e exercesse seu domínio com retidão de espírito. Então veja, santidade, justiça e retidão de espírito é com estas características, com estes valores, com estas qualidades que o homem deve governar o mundo. Vou repetir, santidade, justiça e retidão de espírito. Aí complementa a Gaudium et spes no número 34. Este ensino vale igualmente para os que fazeres mais ordinários, porque os homens e mulheres que mintras, o que é mintras? Esqueci. Que durante o mesmo período de tempo no qual se ocorre outra coisa e de forma simultânea esta, introduz oração cuja ação sucede de forma simultânea. que é ao mesmo tempo então. Então vou reler. Porque os homens e mulheres que ao mesmo tempo procuram o sustento para si e sua família, realizam seu trabalho de forma que resulte proveitoso e resulte proveitoso e no serviço da sociedade, com razão podem pensar que com seu trabalho desenvolvem a obra de Deus, a obra do Criador, servem ao bem de seus irmãos e contribuem de modo personal a que se cumpram os desígnios de Deus na história. Esse foi Gênesis capítulo 1 versículo 28.